Como Vai Seu Português Oi gente, começa agora o Como Vai Seu Português, hoje na cidade de Jundiaí, tudo bem com você aí de casa? Olha só quem tá aqui comigo, a primeira participante de hoje que é a Liliane, tudo bom querido? Tá nervosa? Um pouco. Fica não, você vai ganhar, tenho certeza. Lili, você gosta de português? Sim. Então você vai acertar. Vamos lá explicar pro pessoal de casa como funciona a brincadeira. Eu tenho aqui palavras de nível fácil, médio e difícil, sendo o quê? Fácil, quem acertar a escrita ganha na hora 10 reais, médio ganha 20, difícil 50. E aí Lili, qual vai ser o seu? Fácil. Fácil, vamos lá, bora. Garantir o dinheiro no bolso da gente, vamos lá. Lili, mãozinha no envelope, tira uma palavrinha sem olhar, uma só. É contigo mulher, 1, 2, 3 e já a palavra é ultrassom. Moleza gente, ela vai ganhar, tenho certeza. Pode ir lá Lili, boa sorte. E aí Lili, o que você acha? Acertou ou errou? Tá errado. Ela já tá assim ó, sei não. A palavra ultrassom é com dois S e o M. Vamos corrigir Lili? Dá nada não, minha. Dá nada não. Segura aí pra mim, segura aí pra mim ó. Tem um L aqui também gente, olha. É ultrassom, com M no final. Ultrassom, tá? Ultrassom. Ultrassom. Ah Lili, não foi dessa vez. Mas gente, ela é assim ó, vem cá. Pode não, ela tá com medo de mim. Não vou morder gente, eu juro que não vou morder. Lili, vamos falar pro pessoal de casa o que significa ultrassom. Fenômeno vibratório da mesma natureza física que é o som, mas com frequências acima do limite máximo da audiobilidade. Ultrassomografia tipo de exame médico também, que todo mundo faz. Toda mulher faz ultrassom da mama, ultrassom da bexiga, enfim. Que bom conhecimento minha querida. Corajosa, palma galera. Aos beijais, aos beijais, aos beijais. Aê galera, a próxima participante agora é a Isabela. Tudo bom com você querida? Tudo bom. Quantos aninhos? Quatorze. Gente, me lasquei, ela é estudante. Você vai de fácil, médio ou difícil, Isa? Médio. Médio? Ô, beleza. Mãozinha no envelope, tira uma palavra sem olhar. Um, dois, três e já. Olho no quadro, a palavra é cunicultura. Nossa. E aí, gente, cadê a torcida da Isabela? A palavra cunicultura se escreve dessa forma. Como ela é cunicultura? Ai, eu adoro. Obrigada. Aê. 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 Acertei. Ah, mentira. Vamos falar pro pessoal de casa o que significa cunicultura, que é uma palavra bem diferente, né, gente? Criação de coelhos. Criação de coelhinhos, gente. É isso aí. Tchan, 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 tchan. Parabéns, Isa. Obrigada. Que isso vai fazer com esses vintão. Dá um beijo. O que você vai fazer com esses vintão? Fala pra mim. Eu vou comer. Tô foda. Arrasou. Pronto. Eita aqui hoje tá bombando, como vai ser o português? Vou até a mãozinha da profissão aqui, gente. Toca, Raul. Mas valeu. É isso aí. Júnior. Oi. Você gosta de português? Não muito, né? Oh, meu Deus do céu. Acho que ele não vai ganhar não, hein, gente? Não, tem que ganhar sim. Será? Você vai de fácil, médio ou difícil? Médio. Só um pouquinho, ó. Só um pouquinho, ó. Esses barulhos são na hora da torcida, porque senão compete com o nosso áudio aqui, tá bom? Muito bem. Vamos lá, Júnior. Mãozinha no envelope. Tira uma cobrinha sem olhar e dá pra mim. Gente, muito fácil. Ele vai levar. Tô sentindo isso, viu? Júnior, a luz é toda sua. A palavra é aeroespacial. Nossa senhora. Nossa, gente. Adoro, hein? E aí, Júnior? Tá na dúvida? Júnior! Cadê a torcida do Júnior? Júnior, Júnior, Júnior! Somos Júnior! Você acha que acertou ou errou, Júnior? Eu acho que tá errado, né? Será? Errou, errou. Sacanão, irmão. Um, dois, três e já. Aeroespacial está correto, gente. Aê! 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 Fica lá, vai. Vem, pula! Não, só vou ver. Galera de um dia aí animada, gente. Tô adorando gravar aqui. Eu vou voltar, viu? Pode voltar. Mas conversa porque vai voltar pra cá. Olha, aeroespacial, pra quem não sabe o que significa, são coisas relativas à aeronáutica e ao espaço, beleza? Fica aí o conhecimento Júnior! Aê, mundiça! Aê! Valeu, hein? O que foi fazer com esse vintão aí? Voltar pra casa. Valeu, hein? Arrasou, Júnior. Obrigada, hein? Gente, o Elton, essa figuraça é o último participante de hoje do quadro Como Vai Ser Português. E aí? Palmeirense em roxo? 100% Palmeiras! Palmeiras! Como que é seu nome? O Elton com U? O Elton com U. Nada é de Elton John, não, hein? É Elton John, não? Não, o Elton. Beleza, demorou, vamos lá. O Elton, fácil, médio ou difícil? Eu quero médio. Arrasou! Boa sorte pra você, já tiveram dois aí que foram médio e já ganharam, viu gente? É mesmo? Tô achando que ele vai ganhar porque ele falou. Então eu quero fazer diferente, eu quero mudar, eu quero difícil. Ah não, meu Deus. Mudei. Olha isso, olha isso, produção. Eu quero difícil. E volta o cão arrependido. Se eu ganhar ou não perder, dá uma... Dá uma lança para você. Quero difícil, manda. Tá aqui, irmão, tá aqui, ó. Tá difícil aqui. Nada é fácil na vida. Então manda o difícil, porque eu atropelo também, eu sou mais. Vamos então? Vamos. O que eu tenho para fazer? Você fica quietinho agora, menino. Você fala muito. Bastante. Bastante. Eu sou imperativo. Eu percebi. Palmeiras! Mão no envelope, tira uma palavrinha sem olhar. Torce por mim, hein, galera. Não seca não, torce. Opa, pera aí. Não, pera aí. O que é que eu ganhei? Você não ganhou nada ainda, porque você não faz. Não, mas qual a palavra que eu ganhei? Eu não consegui deixar você escrever. Tá filmando. Ó, presta atenção, presta atenção. Olhinho no quadro. Olha pro quadro. Olhinho no quadro. Olha pro quadro. Um, dois, três, e já a palavra é assexuado. Escreve assim de ladinho, vai. Tá. Vamos lá, 10 segundos. Asexuado. Palmeiras. Vê se eu errei. Asexuado. Eu errei, eu acho que eu errei. Errei. Eu sei que eu errei. Tá ansioso? Bastante. Eu já sou ansioso. Eu percebi. Olha, eu acho que o nosso amigo, o Elton com o, acaba de ganhar 50 reais. Vem, me dá um abraço. Vem, vem, vem. Vem, vem. Bate aí, bate aí todo mundo. Bate. Bate aí, bate aí. Bate, bate. Ganhei, eu ganhei. Vitória, ganhamos. Valeu. Ó, ganhei o abraço de uma loiraça. Ganhei? É meu marido, viu? Respeito. Toca a U. Ganhei? Ganhei? Você ganhou, brother. O que que eu ganhei? 50 reais, velho. Vamos lá. Como assim? Calma que você vai entender. A palavra assexuado significa sujeito sem sexo definido. Não, isso eu sabe. E ele acaba de ganhar uma uncinha, gente. O seguinte, o seguinte, eu vou pagar uma cerveja pra todo mundo. É isso aí, gente. Um beijo. Como vai ser o português? Fica por aqui. Ganhou, amor. Toca a U. Toca a U. Calma, meu filho. Você também. Para, eu não quero abraçar a sua mulher, não. Volta aqui. Eu não quero abraçar a sua mulher, 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 não quero abraçar Obrigado.